Fizemos um bom primeiro tempo, o Ivanildo acabou conversando no intervalo e nossa equipe voltou bem melhor do que a Ponte Preta e fomos coroados ali, Deus o Papai do Senhor abençoou com aquela jogada do Gilson do Mancini e o Juninho acabou fazendo gol contra e um jogo difícil, mas que graças a Deus conseguimos ficar vivos ainda na competição com condições ainda de classificar, então é concentrar para fazer uma boa partida da sábado e conseguir a vitória e o Papai do Céu por tudo que vem acontecendo, eu tenho certeza que vai dar tudo certo e nós vamos conseguir colocar o América na primeira divisão. Todos os jogos são complicados, lá tem profissionais, os caras vão vir para a partida para vencer, para terminar bem o ano, então é jogo difícil, sabemos que não tem mais condições, não cai, não sobe, mas vai ser jogo complicado, então nós temos que entrar focado, bastante concentrado para fazer uma boa partida e conseguir eliminar as jogadas do Sampaio, conseguir fazer o gol e conseguir os três pontos. Não conversou ainda, eu acho que amanhã ou na quinta-feira deve ter um coletivo que sempre o Gilson faz isso quando a semana é cheia, então ele vai procurar fazer o melhor, conversar com os jogadores e para quem entrar fazer o melhor para ajudar o América na partida para conseguir os três pontos. Nessa última partida eu joguei com muitas dores, poucas pessoas sabem, porque não está no dia a dia assim, mas joguei um sacrifício com muita dor no meu tornozeiro, fazendo tratamento, ainda estou com dor, mas nas últimas rodadas joguei o campeonato quase todo, então eu não quero ficar de fora, joguei no sacrifício, acabei tomando uma porrada do Renato Cajá, mas eu até pensei que ia sair da partida, mas o Gilvanino me deixou em campo, mas eu estou aí à disposição, eu quero ajudar, como eu falei, eu quero subir aqui no América, então é no sacrifício mesmo, então eu vou procurar descansar, me cuidar para que sábado eu possa estar inteiro aí e conseguir ajudar mais uma vez o América.